Olá, o meu nome é Jaclyn Pereira, moro em Leiria de Momento, embora seja uma pessoa que durante a juventude morou em Arém e sou arqueóloga de profissão, portanto de formação académica sou arqueóloga. Até à data, neste projeto, ganhámos cerca de 15 mil dólares, o que é fabuloso. Eu acho que nós toda a vida procuramos algo diferente, não é? E eu também ao longo da minha vida fiz várias coisas e passei por diferentes entidades, envolvia-me com diferentes pessoas, em diferentes associações, mas continuava sempre à procura de alguma coisa diferente. Embora esteja na área que sempre quis ter, a história, a arqueologia, enfim, a humanidade, mas na verdade faltava sempre alguma coisa. Eu fiz ensino, eu tive a oportunidade de estagiar em Câmara, trabalhei com diferentes empresas de arqueologia, fiz variadíssimas coisas, estive em associações, mas a verdade é que faltava sempre alguma coisa. Faltava aquilo que eu acho que é a liberdade pessoal, a liberdade de cada um. Estamos todos demasiadamente envolvidos num sistema que nos castra, não é? E como isso acontece, eu até à data não tinha encontrado. Neste grupo, sim, consigo encontrar a minha liberdade pessoal e a possibilidade de finalmente manifestar quem sou, ser realmente quem sou, estar com pessoas que realmente procuram ser elas mesmas e que têm, a priori, essa noção de que estamos todos em processo, estamos todos em crescimento e estamos aqui para nos ajudar uns aos outros. Nós somos naturalmente seres de luz e somos naturalmente seres livres. Mas, infelizmente, o sistema em que estamos inseridos e no qual nascemos, a educação que a nossa família teve, a educação que não só os meus pais, os meus avós, todos os ascendentes que nós temos tiveram, obrigam-nos a ficar sistematizados e crescemos. Vamos para a escola, temos que ser como esta pessoa, temos que fazer desta maneira, temos que ser assim, temos que ser assado. Saímos da escola, temos que ter esta profissão. Dentro da profissão, temos que fazer como nos mandam. E, portanto, tudo isto nos impede uma manifestação que é natural a cada um de nós e que faz parte, faz parte, faz parte de nós próprios. E nós só, nós humanidades, só vamos conseguir ser efetivamente livres quando cada um de nós se manifestar e, portanto, der aquilo que tem para dar cá para fora. Enquanto isso não acontecer, portanto, é um pouco por aí. E isto eu encontrei aqui. Eu neste grupo encontrei, de facto, em termos práticos, gente com quem desenvolver tudo isso, não é? Quem não está nos Lazy, obviamente, tem que estar. E não por causa do grupo, não por causa de mim, não por causa de qualquer uma das pessoas que cá estão, mas por si mesmo, porque vai, de facto, ao longo do tempo, a perceber-se que há determinadas lacunas e há determinados nós que nós temos no interior, que todos nós temos, dada a educação que tivemos, que precisamos de soltar. E, de facto, aqui é o sítio ideal para o fazer. O sítio onde nos ensinam e nos fazem perceber que ganhar dinheiro é um direito que nós temos, por ti próprio, por ti próprio e pela tua família, pelos teus amigos, pelas pessoas que estão à tua volta, pelo teu mundo, deve-se estar aqui. Para te soltares, para saberes quem realmente és, enfim, para te manifestares como um ser grandioso que és. Aos leis que acabaram de entrar, eu digo, considerando o meu próprio processo, porque, de facto, a vida é um processo. E, neste momento, estamos num processo de desmontar tudo aquilo que está montado na nossa cabeça, tudo aquilo que foi, enfim, a educação que levámos, tudo aquilo que foi a aprendizagem que tivemos até à data e que, infelizmente, nos faz infelizes. Portanto, é qualquer leis em que entre. É importante ter sempre esta noção, tudo está dentro de ti. O grupo dos leis é, de facto, um grupo excepcional e que nos permite essa manifestação, mas tudo está dentro de ti. As dificuldades vão estar dentro de ti, os nós vão estar dentro de ti, ok? O grupo está, de facto, aqui, mas tudo tem que ser soltado dentro de ti. E, portanto, à medida que vais estar aqui e que vais sentir algum nó para resolver, lembra-te qual é a solução, como é que eu posso resolver isto, onde é que eu vou buscar a resposta. Qualquer dificuldade, qualquer violência que sintas, qualquer vergonha que sintas, não é o outro que é o responsável. É em ti que tu vais encontrar a resposta e a solução para conseguires ultrapassar esse patamar. Portanto, leis e não desistas, ok? Não desistas!